Galera, começando mais um vídeo aqui, o Leitinho já trocou o sonho, mas vai trocar de novo agora, vai pegar de novo, o cara se arrependeu Até eu se arrependi, até eu se arrependi, já tinha se arrependeu Ah, por que você não ficava? Não é, eu ficava Mas você trocou, ué? Sei lá A caixa é bonitinha Cadê? Põe uma música aí, eu te vejo Tem que ser num bagulho podre, tem Onde vai bater? Vai bater antes? Qualquer uma É, pô Qual que ele tem aqui, é lá? É lá do... Alasco BR Pesquisa e não fica aqui O lugar do trabalho, é Lux do Bruto, equipe Alasco BR Alasco BR Fimpi Mate, hein? E é, que você é molho com um guassote, né? Tá, essa corneta grita demais, bicho Os caras não estavam perguntando Na convogada, corneta que é essa aí Poxa, corneta é essa aí, bicho Grita, hein E é velha, corneta velha Isso é minha marca E da Eres, Marinho E fechado Fechado é gostoso também, hein Liga aí pra não ver, vai, vamos fazer um vídeo bom Dei dois minutos de vídeo Isso aí, short? Que vídeo vai ser esse? Você vai, não desarma fácil Desarma também, minha irmã, desarma fácil A mesma, fechado Você sabia que a Toledo Prudente O que é um tipo de gratulação e pedagogia? Ai, Lux, do Bruto Equipe Alasque Bair E aí E aí E aí Comecei que ele vai fazer Não vai falar que cheirou queimado não, velho. O duro de céu foi muito fraco, cheira queimado, né? 100 anos de 15 anos cheira. 18 anos de geral. Pois já esquentou. Esquenta fácil. Dá um peguinho desse... 15 mil... Olha lá, já esquentou, não esquentou? Olha o cheirinho já. Olha o cheirinho. Tem um mês comigo, vocês falam, eu tô queimando. Tem mais um. Mas bate gostoso, né? Pra montar 6 assim, tinha que ser 6. Você é 6 de 12? 10? 12. 6 ml que é esse tempo. E os peros de 15 de novo, né? Hoje ainda com os de 15. Vai entender o rolo. Foi buscar o alto-falante lá em Prudente. Não, foi... Foi em Prudente, não. Os 4 de Sunny. Aí o cara mijou pra trás, ele entregou os 4 de 15. E aí o cara... Ele pegou esses aí do cara. Agora o cara mijou pra trás. Vai me dar 100 reais de 15. Vai vir 200 quilômetros por buscar. 220 quilômetros. Então, gente, esse for o vídeo... Não, o alto-falante é 1.200 RMS e o cara tá teimando que não é. Vai dar 3.300 esse aí que eu já fiz a conta. Não, aqui ó. Tá aqui. Aí ele mandou foto do imã do alto-falante. Deixa eu ver. Ó. Mandou o dedinho aí, ó. Aí ele mandou assim, ó. Tá na loja, né? Ó. Onyx, pá, né? Ó. Aí ele mandou essa foto aqui, ó. O que que tá escrito aqui, ó? Não dá pra ver, né? 1.200 RMS. E ele tá falando que não é de 1.200 RMS. O que tá escrito aqui no imã do alto-falante, ó. 1.2K, 1.200 W RMS. Como que não é 1.200 RMS? Ah lá, ó. No vídeo dá pra ver. Como que não é? Aí ele falou, não. Traz o alto-falante aí. Me dá 100 e 1 de arrependimento. Pode levar o seu. Olha o Marquito. Você é a frente do carro. Porra. Porra, porra e tirar a frente. Só o outro aqui, o barafuzinho, ó. Falou que ele tava caindo. Falou. Deixa o like, se inscreve.